No interior tá muito quente, quero mostrar aqui os locais mais quentes do nosso estado de ontem pra hoje. Libera pra mim, André, por favor, só pra mostrar aqui as temperaturas. E olha que é assim mesmo, né, Thaí, que o vento sai quente do ventilador, como ele falou, né? Do ventilador, e se chover, evapora, exato. Olha só onde foi, ó. Itaberaba, 39,4 graus. Não, quase 40. Queimadas, 39,1. Feira de Santana, 39 graus. Macajuba, 38. E Senhor do Bom Fim, 37. Lembrando que no verão a gente tem na pele 2 graus a mais. Então, ó, passou dos 40 graus em quase todos os locais. Se aqui a gente tá sentindo esse calor, imagina quem tá em Itaberaba, né? Imagina. Até em Conquista, na região sudoeste, uma cidade que costuma ser mais fria, minha cidade, tá fazendo calor. Calor demais só daqui por lá. Esse mês de março, esses 7 dias, acima dos 30 graus, essa semana inteirinha. Agora por lá já começou a chover. E Conquista é pior porque é quente, é seco, né? Vamos só ver rapidinho as imagens da chuva lá em Vitória da Conquista. E tá mantida a previsão pra região sudoeste, oeste e sul do estado. Olha aí, essa chuva foi hoje de manhã por volta das 10 horas e já chegou a alagar algumas ruas do centro da cidade. Por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, viu? Boa tarde pra todo mundo. Até amanhã. Valeu, Taíque. Até amanhã. Obrigado, Taíque.